A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música 205 Pia Araújo Música 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 Digo antes Abre o Gifreit. Gifreit. A caminhada, a freio de volta. A primeira vez, pode montar os seus lugares. Aprenda 220, 203, 205, 207, 209, 210, 218. Amém. Aplausos. Aplausos. Dibasas. Fue! Aplausos. Casalbas. Ó aplausos. Suma ilusión. É. Aplausos. Caustano. Tornaquas. Zeodia alen! Vámonos de TV. Vámonos de TV. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL